Mesa Sagrada, vamos tomar café? Jaílma, bom dia! Olá, bom dia, Padre Jefferson, bom dia a todos vocês aí do outro lado que nos aguardam para tomar o seu cafezinho da manhã. Estou aqui no Convento de Caruaru com o Frei Tiago Felipe, que é o nosso convidado de hoje, que abre as portas do Convento para a gente tomar esse café e conversar bastante. Frei Tiago, obrigada por nos receber aqui. Nós é que agradecemos a visita e acolhemos a todos que nos assistem e vocês aqui na nossa casa. É uma alegria grande. Prepara o seu cafezinho que agora a gente tem a bênção dos alimentos. Então vamos pedir que Deus abençoe a todos nós esses alimentos que vamos receber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoai, Senhor, a nós este alimento que a Vossa bondade nos concede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos agora montar o nosso cafezinho para a gente prosear bastante. Frei Tiago, em primeiro lugar o senhor é de Caruaru, mas é a primeira vez que assume uma paróquia aqui na cidade? Sim. Saí da cidade no ano de 2003. Entrei para Ordem dos Capuchinhos e fui morar na cidade de Natal. E de lá, outra cidade, outros estados, mas retornar à casa para trabalhar é a primeira vez assumindo aqui a paróquia. Foi uma emoção diferente? Foi uma emoção, é. Eu não esperava que acontecesse tão rápido, né? Mas acolhi com muita alegria e foi uma alegria grande voltar para casa e servir ao povo no qual eu cresci enquanto cristão. Essa paróquia eu cresci aqui praticamente. Minha família é da paróquia, né? E uma alegria muito grande estar aqui. Frei, e quando o senhor vem para cá agora como o Frade, né, assume essas funções que são gigantes, porque o convento de Caruaru ele é um convento muito acolhidor, é uma paróquia muito grande e que a gente sabe que tem um legado muito importante na trajetória dos fiéis, das pessoas que veneram, que admiram Frei Damião. Porque ele, essa casa aqui que a gente está foi muito tempo, muito tempo a casa do coração dele aqui, né, em Caruaru. Sim, é. Frei Damião passou por aqui e não chegou a morar, né? Mas ele sempre fazia missões, se hospedava nessa casa. Tinha inclusive um estudantado com o nome dele, né? Estudantado Frei Damião. E de fato é uma casa que tem muita história, né? Os italianos que por aqui passaram, que ainda hoje as pessoas recordam, o Frei Tito, o Frei Bernardino, o Frei André Baboni, que foi um grande intelectual que viveu aqui. E o mais famoso, o Frei Damião, né? Temos aqui o projeto da construção do santuário, que a ideia é de fato que ele vinha, os restos mortais vinham pra cá, né? Então Caruaru, de fato, é um convento onde temos muita história. E já que o senhor tocou um pouco nessa história do santuário, nós tivemos até uma caminhada quaresmal, recentemente, que foi um momento muito importante pra aquelas pessoas que rezam muito, oram muito pelo futuro santo, futuro santo, o Frei Damião, mas que é uma caminhada que acontece sempre também, né? É, todos os domingos no santuário nós temos atividades, né? À missa às nove horas. E no terceiro domingo, nós fazemos esta caminhada pela manhã. Às seis horas, saímos aqui do convento em direção ao santuário. São muitos os fiéis que acompanham, o Frei Lopes, normalmente, é quem vai à frente. E no período da quaresma, nós achamos oportuno fazer a nossa primeira caminhada quaresmal da paróquia, já que estamos num tempo de penitência, os exercícios da quaresma que nos ajudam a interiorizar a palavra, né? E foi um momento muito rico, muito bonito de espiritualidade e no qual rezamos também pela canonização do Frei Damião. E aí, a gente precisa só entender como é que está agora esse momento aqui no convento de organização em relação à configuração que ficou com a saída de alguns frades que estavam já muito conhecidos, são muito queridos aqui pela comunidade, de como é que constitui ainda essa missão. Lá no santuário Frei Damião, quem continua assumindo? É, sempre nós temos transferências, né? Os frades, o povo já, principalmente aqui de Caruaru, já está mais habituado a essa prática nossa, né? Faz parte do nosso carisma, nós somos uma ordem missionária e sempre estamos em mudanças. Então, o Convento de Caruaru, de fato, teve uma mudança significativa, né? Saiu o Frei Marcelo, que era o pároco, o guardião, o Frei Luiz Vieira, que era o professor do Instituto, também ajudava aqui na casa, o Frei Cláudio também foi transferido, e outros frades novos assumiram as funções, né? Então, eu estou como pároco, como ecônomo da fraternidade, e também como reitor do santuário do Frei Damião, que até então era o Frei Josiel, que também foi transferido, né? O Frei Josias assume a casa como guardião e como formador, e tem o Frei João Paulo, que é da província da Bahia, que também assume a função de vice-formador e vice-chanceler da Cúria de Orcesana. E os demais, o Frei Belardo continua conosco, o Frei Dimas continua, o Frei Lopes, né? Que tem a Missa da Graça, da Quinta-feira da Misericórdia também continua, e tem o Frei Carlos Alexandre, que compõe a fraternidade, como professor dos estudantes. E os são oito frades e sete estudantes? Atualmente, estamos com oito frades e sete estudantes. E tem também o Frei Sálvio, que não é padre, é irmão leigo e é o nosso eremita aqui do convento. E qual a particularidade dos capuchins? Nós somos uma ordem franciscana, um dos ramos dos franciscanos. A ordem franciscana, ela se divide, ao menos a masculina, em três grandes ordens, digamos assim. Os menores, conventuais, os menores da observância e os capuchinhos. A característica dos capuchinhos, ela pode ser vista em duas perspectivas, a contemplação e a missão. Então, nós somos frades que vivem retirados. Os conventos antigos eram conventos feitos fora das cidades, nas montanhas e em lugares um pouco mais distantes, para que os frades pudessem, de fato, vivenciar a dimensão contemplativa e a dimensão apostólica, ao mesmo tempo. Então, a gente se retira, mas sai sempre que há necessidade da igreja de missões, de estar no meio do povo. Na história, tivemos uma grande atuação nas grandes pestes, epidemias da história. Os capuchinhos sempre tiveram uma presença muito grande. Então, a característica da ordem capuchinha tem essas duas feições, contemplação e missão, em plena sintonia. Aqui tem uma força muito grande nos paroquianos aqui do Convento de Caruaruza, na realização de EJC, encontro de casais, amigos com Cristo. Então, vocês têm um apoio muito grande, como frades, dessa força da paróquia para ajudá-los nessa missão. Mas aí, com a pandemia, a gente sabe que muitos encontros ficaram só no coração. Há algum planejamento ainda para os próximos encontros que chegam a tantos corações, né? Não, a pandemia, de fato, eu não digo que ela acabou muitas coisas, mas nos ajudou a ressignificar algumas questões. Nós estamos retornando às nossas atividades, tendo em vista que a vacina chegou, então tem todos os protocolos. Hoje, diferentemente do início da pandemia, nós sabemos como lidar com essa situação, né? Com os usos dos EPIs e aquilo que o governo nos prescreve como protocolo, a vigilância sanitária. Então, aos poucos, nós estamos voltando à nossa vida, né? Então, de fato, os capuchinhos, na parte apostólica, temos uma atuação muito grande com o povo, né? É tido com uma ordem popular, digamos, que é uma ordem que se insere, de fato, no meio das pessoas. E uma das marcas da nossa ação pastoral é esse contato com o povo e as confissões, né? É uma ordem característica que se identifica pelo atendimento às confissões. Você que mora pertinho aqui, quiser participar junto do Convento Caruaru, junto aqui da paróquia do Coração, são muito bem-vindos. Mas vocês que moram longe, participem das suas paróquias, né? Estejam sempre perto, apoiando aí os seus padres, apoiando os missionários que tomam conta das suas igrejas, das capelinhas, né? E aí, a gente consegue, junto, transformar o nosso coração, transformar o coração do próximo e seguir essa caminhada rumo ao céu, né? Foi aí, muito obrigada por nos receber aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder falar, de poder anunciar a Palavra de Deus através dos meios de comunicação, né? Então, sejam sempre bem-vindos aqui à nossa casa, o Convento está aberto para todos, né? Desejamos a todos que nos escutam uma feliz Páscoa. E o Convento está aberto para acolhermos as confissões, os penitentes, todos aqueles que queiram, todos aqueles que tenham um coração bom, de boa vontade, que queiram buscar a Deus. Estamos aqui para ajudar a todos e também ser ajudados. O caminho da santidade é um caminho que a gente trilha junto. Quem me conhece um pouquinho, basta olhar lá no meu Instagram e saber como eu sou apaixonada por essa casa, como eu sou uma grande admiradora desses frados queridos aqui do Convento Caruaru. Então, você também pode sentir esse amor, pode beber dessa fonte vindo aqui. Sejam sempre muito bem-vindos.